Eu acho que é uma profissão top Dependendo do que você vai fazer, é ruim Se o cara for mexer com o bagulho de desentupir Aí eu já não sei Com menos de um ano, vai girar na faixa Dos 19 dólares a hora, beleza? Fala moçada, beleza? Luan presente Mais uma vez, cara, direto aqui do Canadá Gosta de máquinas pesadas Construção civil no geral, dedão no like Comenta aí de que cidade você é Pra gente acompanhar até onde tá chegando os vídeos, beleza? Se não for inscrito, considera se inscrever no canal Pra dar aquela força, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar dos Plumber, que é o encanador São os encanadores aqui no Canadá, beleza? Tô dentro de uma casa que tá sendo Feita Aqui na cidade de Huntsville E eu vou mostrar Pros senhores aqui o trabalho dos encanadores Como é que é, beleza? Então segue no vídeo Então tá aqui moçada, o trabalho dos encanadores É mais simples de mostrar Eu não tô falando que o trabalho é simples Tô falando que é mais simples de mostrar Vamos começar daqui, ó Aqui eu tô na sala da casa E eu já consigo ver entre as estruturas das paredes Tá vendo? Os encanamentos Tem esses canos pretos aí Esses canos pretos Tá vendo lá do segundo andar? Tá entendendo? Aí eles entram por dentro do chão aqui E vai lá no porão também da casa No basement Aqui no Canadá é interessante, cara Que eles passam por dentro da parede Passam por dentro da parede Não, por dentro da madeira, né? Parece que é mais fácil de fazer Do que lá no Brasil O cara tem que ficar quebrando concreto Fazendo aquela bagunça toda Tá entendendo? Olha aí pra você ver Esse aqui É os canos da pia Do banheiro Essas coisas assim Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui Que esse encanamento aqui é de cobre Ó Ele é de cobre Ele vem lá de baixo Esse encanamento Ele vai ser conectado numa máquina Lá no porão da casa no basement E é a máquina que esquenta E o que que pega? Esse cano vermelho Ele é o cano da água quente E o cano branco É o cano da água fria Deu pra entender aí? Então Aqui embaixo, aqui ó Aqui atrás Tá os materiais aí Que eles usam Tá vendo? Aqui o material deles São assim, ó E os canos Tá vendo? Esses canos aqui Eles já recortaram Mas eles ainda vão usar E tal Aqui tem os outros canos Tá vendo? Outros canos As bolsas O cano vermelho Às vezes eles vêm enrolado Assim também Acho que é porque tem uns Que são mais finos Tá vendo? Esse aqui É mais fino do que esse ali, ó Aí dentro é a caixa Dos equipamentos deles Que eles usam Beleza Vamos andando lá Pro basement Então Que eu vou mostrar pra vocês O encanamento lá no basement Vamos lá Chegamos aqui no basement Moçada Tá aqui os encanamentos Eles vindo lá de cima Tá vendo? Estão aqui tudo pendurado ainda Eles não tá Não tá terminado ainda Mas aqui já tem um encanamento Tá vendo? Provavelmente vem da pia Do banheiro Da cozinha Pum Aí ó Vem passando por tudo aí Não dá pra vocês ver Que tá muito escuro, né? Aí tem esses tubos aqui Que são mais grossos Aí Pra você ver como é que é A amarração deles Eles usam esse metal aqui Tá vendo? Pregue eles lá na madeira Lá em cima Lá pro cano ficar seguro Aqui outras saídas Beleza Vamos subir lá pra cima agora E aqui o basement Todo é assim Deixa eu mostrar pra vocês Aqui O basement Ele é todo assim Moçada Desculpa aí que o vídeo Fica escuro Que aqui no basement Não tem luz Mas tá aí todo o encanamento Tá vendo esse cano azul ali? É o cano que vem a água Essas casas aqui Pessoal Elas tem como se fosse Uma cisterna Tá entendendo? E essa cisterna Bombeia a água Através desse cano azul Então toda a água da casa Chega através desse cano azul Esse cano azul aqui Ele vem lá da rua Lá Onde tá a cisterna da casa Beleza? Isso aqui vai uma bomba aí dentro Que vai bombear a água pra casa E aqui os tubos também Ó Pro banheiro e tal Aqui no basement Se o cara for fazer Um banheiro aqui no basement Beleza? Então vamos subir lá pra cima E vamos mostrar Lá no segundo andar agora É moçada Não vai dar pra subir não Que eu encontrei um problema Aqui agora Aqui vem a escada Ela acaba aqui E eu não quero arriscar E pisar aí Logo às 5 da tarde Cair lá embaixo Machucar Tem que ir pra hospital Eu não quero Então cara Aqui dentro da casa mesmo Eu vou mostrar mais um pouco Pra vocês aí Aqui eu falei Que era o banheiro E tá aí Tá vendo Provavelmente a pia Sai água quente Sai água fria E aí vai ser o cano da pia Que vai jogar água fora Aqui Provavelmente o chuveiro Chuveiro vem aqui Tá vendo Aqui deve ser pra abrir Fechar pra eles fazerem o teste Tá vendo Chuveiro no cano de cobre Cano de cobre E aqui vai ser o ralo do chuveiro Agora eu não entendi Aqui onde é que vai ser O vaso É não entendi Talvez nesse banheiro aqui Não vai ter um vaso Não entendi Aqui Provavelmente vai ser A máquina de lavar Que vai ficar aqui Tem sempre o cano de água quente E o de fria E o cano Pra meter água pra fora Então provavelmente A máquina de lavar Vai ficar ali Tá entendendo Vamos aqui Tem mais um quartinho aqui Mostrar para os senhores Mais um quarto Esse aqui tem um banheiro Outro banheiro Esse banheiro aqui é grande Olha o tamanho Pia Provavelmente pia também Ou vaso Não faz sentido ser o vaso Porque tem água quente Chuveiro Aqui eles não terminaram O encanamento do chuveiro não Estão começando Tá vendo Cano de cobre Estão abertos aqui Aí ó Beleza O banheiro O vaso é aqui Ó A estrutura aí Olha o tamanho Desses canos E o vaso Vai ser aqui Eu sei porque Tem isso aqui no chão Tá vendo Então aqui Vai ter a privada Então é isso aí moçada Agora vamos bater um papo Sobre o que eu acho Da profissão E sobre os salários Rapaz Aqui é difícil de andar por dentro Já dou uma pisada Nesse prédio aqui Cravei o outro No fundo da bota também Tá vendo Ó Ó Ó Tá vendo Tem que ter bota Se não tiver Se não tiver bota Você machuca Você enterra no pé Bom moçada Agora vamos conversar aí Sobre o que eu acho Dessa profissão de plumber aí Vamos conversar aqui ó Eu acho que é uma profissão top Tá ligado É uma profissão top Você vê os caras trabalhando aqui Eles chegam nas vans Eles fazem várias casas por dia Eles chegam aqui Faz alguma coisa aqui Vai pra outra casa Que já tá no estágio mais avançado Faz alguma coisa lá também Eles viajam bastante a trabalho Tá entendendo Eu acho que é uma profissão top Dependendo do que você vai fazer É ruim Se o cara for mexer com o bagulho De desentupir Aí eu já não sei Tá ligado Aí eu já não sei não Fico meio Fico meio cabreiro Tá entendendo Mas é uma profissão top Você vai correr alguns riscos O cara vai mexer com furadeira Talvez eu mexer com uma serra Essas coisas assim Cola Tá entendendo As colas dele são fortes Pode ser tóxicas Eu acho Não sei Então tem esses riscos aí Mas é uma profissão bacana No inverno aqui Igual na construção Eles trabalham aqui As casas não estão aquecidas ainda Então é um pouquinho frio Apesar de que a gente Apesar de que nós ligamos O aquecedor pra eles aqui Mas nem sempre a casa Fica quente também Tá entendendo Mas é uma profissão top Tirando isso tudo Eu acho que é uma profissão top Tem muito trabalho Construção sempre tem plumber Tá entendendo Então é uma profissão top Quanto é que ganha É isso que vocês querem saber Não é Vou dar uma pesquisada rápido Falei com os caras aqui Dizem que um plumber Pra iniciar ali Um aprendiz com menos de um ano Vai girar na faixa Dos 19 dólares a hora Beleza E um cara com experiência Já com a licença Ele vai chegar até Os 45 dólares a hora Beleza E a média da profissão ali É 35 dólares a hora A hora na província de Ontário Já foi registrado Já em alguns locais do Canadá Lá no LinkedIn Lá no LinkedIn No Engir É Ofertas de trabalho De 65 dólares a hora Pra plumber Mas isso aí Não é a regra Isso é a exceção Beleza Então é isso Quanto mais anos de experiência A pessoa tem Maior vai ser A grana que ela vai ganhar Tá entendendo Então é isso aí A média do plumber Iniciante ali De um ano 19 dólares a hora Chegou no quarto ano ali Antes de pegar a licença total ali O cara vai ficar na faixa Dos 30 aos 35 Depois que ele pegou a licença Já tá licenciado O cara vai subir na faixa Dos 40 dólares aí Beleza Mais a média da profissão 35 dólares Beleza Gostou Se inscreva no canal Dedão no like aí Diga nos comentários De que cidade você é E se você tiver uma dica Pra vídeo Também deixa aí Beleza Valeu moçada Tamo junto Bora pra casa Psss 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 Psss